Sexo firme e cabuloso na xereca da novinha Sexo firme e cabuloso na xereca da novinha Sabe como é o baile da Pirimbau? Sabe como é atrás do paredão do mal? É só E aí, DJ C4, colecionador de xereca? É na pepeca, tá? Lança na mão, xereca no pau Lança na mão, xereca no... Lança na mão, xereca no pau Sabe como é o baile da Pirimbau? Sabe como é atrás do paredão do mal? É só Lança na mão, xereca no pau 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 dos peitinho de azeitona Xota pequeno, bunda grande dos peitinho de azeitona Vão tá na minha base pra eu te dar minha anaconda Volta na minha paz e pra eu te dar minha anacora Lança na mão, checa no pau Lança na mão, checa no pau Lança na mão, checa no pau